Candidatos a bolsas de estudo oferecidas pelo programa Universidade para Todos neste segundo semestre tem até amanhã para manifestar interesse em participar da lista de espera. Podem pedir inclusão na lista os estudantes não pré-selecionados nas chamadas regulares ou pré-selecionados em cursos sem formação de turma. A lista com os nomes dos aprovados será divulgada em 15 de agosto com comprovação de documentos e matrícula até 19 de agosto. Todos os detalhes estão na página eletrônica do MEC.